Música Vamos escalar os times extintores Brasil, camisa branca, calções, azuis, meias brancas 30 para o goleiro Tardelli, 19 Juninho, 86 Dudu, 99 o capitão Iego e 33 Inho O técnico hoje é o Ricardo Mega Modas, camisa grenada, detalhes em verde, calções verdes e meias vermelhas 1 para o goleiro Nequinha, 5 Kleber, 6 Dudu, 10 Lucas e 9 Zelão Tímido técnico Zé Carlos Apita o jogo José Batista Paiuta, árbitro internacional Auxiliado por Marco Antônio Maraújo, anotador É o Gilberto dos Santos Valeu, vamos lá Comentarista Brasil, Eduardo Coelho Fofão Já já se fala, vem o Dudu para ataque O Lucas tomou bem no lance, saiu jogando por ali a equipe da Mega Modas O Sintores Brasil se qualificou na primeira colocação do seu grupo 100% de aproveitamento A Mega Modas se classificou como quarta colocada da sua chave Campanhas opostas, Mega Modas vem de um revés duro, né? Perdeu de 16 a 0 na última rodada para a Peixenas Garcia Enquanto os Sintores Brasil tem um dos principais ataques do campeonato Expectativa, Fofão O Mãos 16 Não tem banco, não tem nada O pessoal está trocando ali, é difícil, né? Olha o primeiro gol, Cebinho Gol Do Extintores Brasil Diego Cebinho, camisa 33 Na jogada do Dudu pela direita, o cruzamento rasante Passou pelo Nequinha e aí o Cebinho Com o gol vazio só teve o trabalho de empurrar para as redes Dois minutos Primeiro tempo, aberto o placar Um para o Extintores Brasil Zero Mega Modas, Fofão Eu diria diferente, viu? Está aberta a porteira, né? São situações totalmente diferentes Dos equipos totalmente diferentes A qualidade do salão em altíssima velocidade Que é o pessoal do Extintor Quanto o esforço do pessoal que veio, como você disse Entrou em quarto lugar É difícil É difícil você segurar Você segurar toda essa Toda essa correria Toda essa movimentação da equipe do Extintor Então Vale pelo esforço Pelo espírito de luta Mas deve ser uma sacola Bem cheia Lucas tentava a inversão O Zé Lão reclamou de novo O quê? Mas desde o ano passado Fofão Que o Zé Lão Dá dura no Lucas Porque o Lucas é o jogador Tecnicamente falando Aquele que pode aparecer para a tabela Pode fazer a jogada E quando acaba não dando certo Como nesse lance O Zé Lão fica irritadíssimo Quando é que o Zé Lão Não vai reclamar? Fala para mim Agora para a linha da gol difícil hoje Você fez uma média boa Du Domina Sai jogando curto por ali com o Lucas Bola passou pelo Du Zé Lão vai evitar a saída Do outro lado Sai jogando curto De novo com o Du Para Kleber Apertou a marcação Adiantou por ali o Juninho Lateral Posse de bola Para a equipe da Mega Modas Nequinha Iego antecipou Bateu para o gol Gol Do Extintores Brasil Iego Camisa 99 Tomou a bola no meio quadra Encheu o pé no canto esquerdo Começa a correr atrás do Dodô O Dodô que disparou na artilharia Justamente contra esse time da Mega Modas O Iego corre atrás De encostar no jogador da Persilas Garcia Faz o primeiro dele no jogo 2 a 0 Extintores E é um bom momento Se ele está preocupado em tentar Chegar ao Brigar pela artilharia O jogo é esse Essa é a possibilidade Jogar com seriedade Ele faz isso Ele é um artilheiro Ele não brinca em serviço Para tentar chegar Se é o que ele quer Se ele está preocupado com isso Zelão de muito longe Tentou surpreender Altardelli A bola vai saindo do outro lado Em lateral O Gaúcho O Gaúcho é um brincalhão O Zelão fez uma jogada Múria no meio da quadra Pôs no peito Ele queria que pusesse no chão E fossem disparado Até o gol Ele chega Não dá Quem já viu O Zelão jogar Nos áureos Tempos Ele faria isso Com certeza Com certeza Não dá Não é assim Tudo na vida passa O Rubens Cunha Foi galã de boates Foi cruner Hoje é a coisa Juninho Bateu pro golequinha Saiu logo Vai ter trabalho Nequinha Vai tomar bolada Pra caceta Eu não queria estar Na pele dele Do seu amigo Dudu Ele vai orientando O time Daqui a pouco A gente confirma As alterações Na Mega Modas O pessoal Que chegou depois A marcada falta Dudu Pra cima do Dudu Vai ser autorizado Dudu na barreira Ele pega muito forte Na cobrança de falta Vai ser autorizado Dudu Partiu Bateu Essa subiu demais Foi embora Eduardo Coelho Fofão Só a primeira impressão Com quase sete minutos 2 a 0 Extintores Brasil É pouco É pouco Pelo volume de jogo Que a gente está acostumado A ver com essa equipe Mas vem pra cima Iego Clareou Bateu pro gol Bola pra fora Reposição Fundo Quadra Favorecendo A Onequinha Juninho Dudu Deixa com o Iego Tentou o drible Du aparece pro corte Juninho Tocou na frente pro Sebinho Iego Cobra Zé Cão O número 2 E o número 7 Tomando a morte O 7 tá no banco Esquentando a bunda lá O outro tá na parte Zé Cão Zé Lão Tentou o toque pro Dinho Recuperação do Juninho Boa bola pro Iego Toque no meio Foi desarmado Dudu Coloca pra fora Iego Juninho Sebinho bateu pro gol Ela acabou desviando É escanteio Fundo Quadra Para a equipe Do Extintores Brasil Com 8 e 40 Dudu Tem espaço pro tiro Carimbodinho Tocou o Dudu Aí a bola vai pra fora Fundo Quadra Lembrando que o vencedor Desse confronto Enfrenta o ganhador De BG Futsal São Vicente Nova Odessa E o Pagmenos São Domingos Juninho Pro Iego Voltou pro Juninho Gol Do Extintores Brasil Juninho Camisa 19 Tabela tranquila O toque do Iego Ele pode até escolher Bater no alto Pra fazer 3 Pro Extintores Brasil 0 pra Mega Modas O lance Tá sendo reclamado É que foi no meio Da quadra O Zanão reclamou Que foi regular Aí parou todo mundo Sobrou pro goleiro Dois contra um E vem Juninho Na arrancada Sebinho Dudu inverte A Iego Fez grande jogada E tomou rapa Dudu Que vai receber por isso O cartão amarelo Pois é Ele não pede desculpa Ele tá cheio de razão E toma amarelo Pronto Passamos Uma falta consciente Entendeu? Passamos a metade Desse primeiro tempo Aqui no Zanaga Olha a quadra Bimael Juninho Bateu em cima Do Kleber Houve desvio Lateral Pra equipe Do Extintores Brasil Juninho Bola alta Com o Iego Do peito Pro chão Saiu com bola E tudo Após A dividida Com o Kleber Jackson Primeira participação Do Guilherme Foi descansar O Cebinho Dudu Guilherme Rotou com o Dudu Fez a finta Em cima Do Dudu Rolou Pro Juninho Em cima Didinho Iego Clareou Bateu Pro gol Bola vai pra fora Vai se defendendo Como pode A Mega Modas Para evitar Algo Pior É A pergunta a ser feita É a seguinte Até quando Você vai tentar Conseguir Segurar Uma Um placar Muito elástico Você tem um tempo Todo pela frente Segundo tempo Todo pela frente É a história Do gás Do abacaxi Você tem esse abacaxi Pro segundo tempo Duvido Iego Aí o Juninho Adiantou demais Perdeu Pro Dinho Juninho recuperou-se Bem no lance E sai jogando Com o Iego Pelo meio Boa bola Fez a finta O Iego Clareou Bateu Pro gol Nequinha Pegou Põe para fora Escanteio Para a equipe Do Icintores Brasil O previsível Se vira Defesaça O Elfave está montando O time Ele dá uma oportunidade Para o Nequinha Num time mais qualificado Ano que vem Que é bom goleiro Está vendo Fala Um homem desse Pode jogar no gole É goleiro Nós fizemos isso Na primeira transmissão Ele sempre foi goleiro E no salão Não precisa ser magrinho Não Ele tem essa agilidade No gol Agora Na frente dele Vai sobrar sempre Para ele Evidentemente Falta do Guilherme Para cima do Lucas Que voltou a quadra Do bate Para a equipe Da Mega Modas Lucas Passou pelo primeiro Passou também pelo segundo A sobra do Jackson Demorou demais O Jackson Poderia ter batido Preferiu Passe Perder o lance Dudu Conserta Juninho Fala a verdade Fez a fim da sobra Com o Guilherme E depois desse lance Do Jackson Fofão Ouviu-se um grito Vindo do banco Dessa forma Salão É para chutar No gol Baralho Veio do Zellão Então é truco Truco Baralho O rapaz Deve ser bom de truco O Zellão tem razão Tem que ter batido É um porte físico É um porte físico Vantajado Você vê que ele é Ele é quase um maciste A inversão muito forte Para o Iego Saiu do outro lado Em lateral Torneio dos 5 comerciários Tem apoio De conceito e esportes Rede construir Depósito São Manuel Persenas Garcia E tapeçaria americana Você imagina um menino O que não chutou A gol Famisa 7 Na barreira Uma porrada no peito dele Dudu Ou do Iego Vem Mega Modas Vem com Duboa Bola para o Jackson Demorou demais Facilitando a recuperação Guilherme Iego Rolou para o Juninho A ideia foi boa Era para matar O Nequinho esperava a bomba Ele só deu o toquinho Abriu demais Pôs para fora O jogo na verdade Você sabe É tão fácil Que você acaba até Tentando alguma coisa Diferente Um passe Um gol mais em conjunto Mais trabalhado Que já foi Já foi Não vai terminar 3 a 0 Mas é Depende só do extintor Du Chegada do Lucas Pro ataque bateu pelo alto Por sobre o gol Do Tardelli Que vai para a reposição Iego Com Dudu Boa bola Boa bola para o Guilherme Ele finaliza para fora Fundo Quadra reposição Para o goleiro Nequinha Lucas descansa de novo Zé Alão vem para a quadra O Iego bateu em cima do Jackson Para ganhar a posse de bola Do goleiro Tardelli No veneno para o Juninho Iego De novo a Juninho Du Caiu na primeira Sobra ainda do Juninho Rolou Para Dudu Bateu no seu meio xará O Du Temos Dudu E Du Em quadra Somando tudo Du 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 É um Du Para o Itamar Du Du Para o Gago Du Du Bem lembrado Grande abraço Para o Itamar Iego Fez a finta Tentava a abertura Coloca para fora Fundo Quadra Para a equipe da Mega Modas Não pode né O Nequinha tocou no Kleber O Kleber devolveu para o Nequinha E aí o segundo recuo E aí Não tem explicado Não Aí o Nequinha falou É comigo o negócio? Os caras que eu tomo uma bolada É isso? Tudo bom Ali só o Nequinha tem 5 na barreira 6 com o Paiota Juninho Paiota Paiota vai lá Orienta a barreira Juninho rolou para o Iego No travessão Está balançando até agora E vou falar para você Ficou no lucro Porque se pega na cabeça Arranca a cabeça do cara Para com isso Eu não vou ficar na barreira Por nada Guilherme Para o Iego Fez a finta Perdeu o ângulo Para o chute Rolou atrás Du No desarme Colocando para fora Dudu Bate para o Juninho Guilherme De novo com o Juninho Boa bola no meio Para o Guilherme Gol Do extintores Brasil Guilherme Camisa 9 Uma linda assistência do Juninho Ali entre o Jackson E o Kleber Guilherme só teve o trabalho De desviar Na saída do Nequinha Quatro extintores Brasil Zero Mega Modas Tem a impressão que o pessoal Do setor defensivo ali Não gosta do Nequinha Não é possível, cara Não é possível De deixar enfiar uma bola dessa Na cara dele Falar assim Vira aí, pô Ele vai fazer o quê? Ele tomou o gol E emendou Contra o próprio gol, né? De raiva Para não reclamar dos caras Não adianta É difícil A situação dele é difícil hoje Emenda também E analisa o primeiro tempo, por favor Posso Ai Ternozelo mais justo Ali é o osso Quanto a força O rapaz lá É o osso Osso, osso, osso Osso duro É um bozo Aquele osso do tornozelo Mais dói Queima, não dói Entendeu? Olha, o jogo é o seguinte Poderia estar um placar Bem mais elástico Só depende do pessoal Da extintora Era o esperado Parabéns à equipe da Mega Que está lutando Está jogando com seriedade Mas É difícil A situação é muito difícil E não Tenho a impressão Que não vamos chegar Naquele placar Da persiana Não Não está com jeito Não, não está muito Preocupado com isso Exatamente Com toda a sua experiência Tempo solicitado Com toda a sua experiência De futebol de salão Como narrador Se diria que Por exemplo Uma expressão Parou o jogo Tal Quem está conversando Com o árbitro da partida Excelência Paiuta Messias Paiutê Ele conversa com os jogadores Em qual idioma? É difícil É difícil Sabe por que é difícil? Porque a adaptação A cada lugar Que você está Tem que ser muito rápida O giro é muito grande São muitos campeonatos Por todo mundo Ele é solicitado Em várias partes do mundo Enfim Numa jogada Ele poderia utilizar A expressão Stop aí, meu Pode ser Pode ser É inglês, limão É Joel Santana Melhorado, né? Ou piorado Paiuta foi um dos Desbravadores Do futsal, né? Brasil que lançou Essa modalidade Com a bolinha pequenininha E muito mais pesada Gol só dentro da área, né? Paiuta foi um dos Desbravadores Do futsal Por todo o mundo Céu, cara, Paiuta Tá aí Dando prazer, né? De acompanhar mais uma De suas arbitragens Na verdade Quem vem assistir um jogo E vê a A arbitragem dele É uma aula Terminou o primeiro tempo Aqui no Zanaga Oitavas de final Quatro procintores Brasil Zero Pra Megamod Muito bem Tudo pronto A bola vai rolar Pro segundo tempo Aqui no Roberto Polatti No Zanaga Vai ser autorizado O segundo tempo José Batista Paiuta Apita A bola tá rolando Começa Eduardo Coelho Fofão 4 a 0 Estintores Brasil Vai garantindo Com tranquilidade Sua vaga Nas quartas De final Se expectativa Pros 20 minutos Finais Deste confronto No mínimo Uns quatro Sem forçar Já foi Já pode falar Qual os próximos jogos O próximo jogo Da equipe Distintor A equipe Forte Tem essa consciência Nós sabemos disso O pessoal Da Mega Também Merece todo o respeito É por isso Que o jogo Tá numa boa Sem aquela história Como aconteceu Com a persiana Que jogou Pra fazer o artilheiro No caso O Dodô E vamos Arrastando Vamos levar Até o final Esse jogo Dudu Bola invertida Pro Juninho Aí o Du Fez o desarme Ela vai sobrando Do outro lado Com o Tardelli E aí o inverte Pro Dudu Foi travado Por Du Fundo quadro Escanteio Pro Escintores Brasil Dudu bate curtinho Pro Juninho Iego Faz a finta Tenta o passe Ganhou Jackson Tenta a arrancada Falta Falta No Jackson Que é um perigo Amarelo Pro Guilherme Ele empurrou Assoprou O Jackson Não Falta dura Bem aplicado O cartão Porque ele ia Como um Roberto Dinamito Pra cima do goleiro Du Autorizado Du autorizado Houve o desvio Sobra do Juninho Bom corte Dudu Aí o Dudu Tenta a finta O Dinho Coloca pra fora Em lateral Pro Escintores Brasil Inversão Inversão feita com Juninho Ele bateu Pra fora Nequinha vai pra reposição Dinho Achou bem O Jackson Tentou ali Um lençol Pra cima Do Juninho Paiuta Tá marcando Um pé alto Ali A falta Vai ser Em dois lances Favorecendo A equipe Da Mega Modas A intuição Do Jackson Tava dando Chapéu Mostrando toda A habilidade Toda a qualidade Se fosse ele Eu batia a foto Mas o Du Falou Deixa que eu vou furar Isso aí Tá cheio De más intenções Mas se é Dois toques É O Du Vai ter que rolar Pra alguém Né Lucas Rolou Pro Du Aí o Guilherme Quase chegou Primeiro Que o Du Não Eu juro Eu tento entender Mas eu não consigo Cara Tem uma pergunta Importantíssima Pra fazer você Daqui a pouco Daqui a pouco Vem Guilherme Dudu Tentou Pra um lado Pro outro Ficou com ela Vai fazendo fila E aí O Du Deixou ali O O braço No rosto Do Dudu Que tá reclamando Até agora Com o paiú Dudu Aí ele chutou De propósito Essa bola Em cima Dudu Diego Clareou Bateu Pro gol Houve o desvio Escanteio Aí o Dudu Mirou O Du Tiro ao alvo Eu diria assim Pra você Tá faltando Um amor Na quadra Entendeu Entre os charas Ali no Os dois Eduardos Ali vai Vai dar Como diria Luiz Peninho Grande abraço Vai dar Pobrema Guilherme Não falaria assim Como que ele falaria Esse negócio Não vai terminar bem O campeonato Não foi feito Pra isso Juninho Pro Iego Bateu pro gol Bola pra fora Tem um detalhe A vontade É tanta De fazer o gol Que tá descalibrada Nequinha Pra reposição Sobe de cabeça O Guilherme Juninho Boa bola pro Guilherme Volta Juninho Jackson na recuperação De novo com Juninho Iego Ganhou dele o Jackson Guilherme Bateu em cima do Dinho É lateral Pra equipe Do Extintores Dinho Dudu ganhou Pra Guilherme De novo com Dudu Bateu por Sobre o gol Do Nequinha Que vai pra reposição 5 e meio Né Fofão Até agora Nenhum gol no segundo tempo Nosso querido Internacional Paiuta Todo mundo sabe Do esforço O cara legal O cara esforçado Pra caramba E tava aí Praticamente Abraçando Tava sendo Pastor Você tá sabendo Alguma notícia Se ele foi aprovado Acho que é Uma informação sigilosa Será? Acredito sim Como é que chama Aquele pastor Amigo do ratinho Valdemiro Valdemiro É o chapeludo Valdemiro Teve na cidade Olha a tabela Bola no meio Pro Dudu Gol O do extintores Brasil Dudu Camisa 86 Teve que dividir Com a trave ali Pra marcar o quinto gol De sua equipe No jogo 5 pro extintores Brasil 0 pra Mega Modas 6 e meio Segundo tempo Jogo Uma bola bem trabalhada Ficou fácil demais Precisou até dividir Mas tá fácil demais O jogo Já foi Já foi há muito tempo Dudu Nequinha Foi pra reposição No peito do Lucas Ganhou bem o Cebinho Dudu Tentou o cruzamento Ela passou por todo mundo Sai do outro lado Em lateral Pro extintores Brasil Dudu Em cima do Kleber Voltou pro Dudu Dinho faz o desvio Ela vai embora Lateral Quadra Aposta de bola Pro extintores Brasil Dudu Clareou Bateu pro gol Na trave Ficou muito espaço Que cacetada Do Dudu Vai outra Preferiu Passe pro Cebinho Ele não esperava Talvez Vai perdendo Uma chance Atrás da outra O extintores De ampliar ainda mais A sua goleada Aqui no Zanaga Fechando o Dudu Trazer essa bola Ainda Com espaço Pra bater a gol Você tá pedindo Pra tomar Dudu O Kleber tentava o drible O Guilherme colocou pra fora Desvia o Dudinho De cabeça Tardelli Com tranquilidade Sai jogando Pro Juninho Cebinho Dudu Rolou pro Guilherme Voltou com o Dudu Aí errou o passe Bola pra fora E lateral Vamos chegando A nove minutos Deste segundo tempo É a fase Oitavas De final Do torneio Dos 5 comerciários 2014 2014 Dudu ganhou Bateu pro gol Gol Do extintores Brasil Dudu Camisa 86 Tomou a bola Bateu rasteiro Canto direito Baixo Do Nequinha Segundo dele No jogo Seis extintores Brasil Zero Mega modas Eduardo Coelho Aí é sacanagem Conequinha Você perde a bola Na frente do gol Sozinho Quer dizer É brincadeira Tá sobrando pra ele Não podia fazer Não deu nem tempo De reação Na verdade Ternativa do passe Muito forte Pro Juninho Lateral cobrado Pela Mega Modas Com Kleber Sebinho pro Juninho Tentou por elevação Pro Guilherme Mais uma vez A irregularidade Tentou uma bicicleta Levantou demais o pé Posse de bola Pra equipe Da Mega Modas O Zecão Tá indo embora O Fuinha Tá de segurança É a segurança O Zecão É o complemento Entendeu Se completam E vem o Jackson Tardelli No rebote Juninho Boa recuperação Aí tomou Empurrão Do Lucas Que tomou Amarelo Na sequência Talvez até mais Talvez até mais Pela 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 Reclamação Do que Pela falta Dudu Bateu pro gol Subiu demais Fundo quadra Pro Nequinha Torneio Dos 5 comerciários Tem apoio De persianas Garcia Tapeçaria Americana Conceito Esportes E rede Construir Depósito São Manuel É a primeira Participação Do Robinho No jogo Eu quero aproveitar E mandar um grande abraço Para o nosso amigo Cavalinho Da Conceito Esporte A loja dele Tá bombando Tá linda Pra caramba Já dissemos isso Quando tivemos a oportunidade De conhecer Eu passei outro dia lá Realmente espetacular Não importa o esporte Que esse meta Bessa fazer Tem tudo lá Você encontra em tudo Com preço Com facilidades Espetacular Um grande abraço Para você O Cavalinho Você merece Toda essa situação Desveio no meio Robinho Ficou com ela Jackson ganhou De Cebinho Dinho Pro Lucas Bateu pro gol Tá marcada a falta No Jackson No lance anterior O Paiuta Deu a vantagem É isso que ele tá explicando E aí sinalizou pra mesa Pra que fosse anotada Mais uma falta Coletiva Vamos matar o Jackson Até o final do jogo O pessoal perdeu Respeito pelo Jackson Sai daí Dudu Jackson ganhou Jackson ganhou Mas o Jackson é o que mais incomoda Em cima da Mega Modas Pelo menos Mais trabalho Tá retendo essa bola Tá tentando fazer alguma coisa E aquela história O Mandorinha só Meu amigo Não faz verão Nem a pau Ele tá sobrando pra ele Mas nem no deserto De Sahara Não faz verão Não faz O Dinho bateu pro gol Ficou pedindo um pênalti Por ali O jogador da Mega Modas Eu daria a pena Você daria a pena? Eu daria a pena Nossa Aí o Jackson tentou Acabou batendo pra fora Vai pra reposição Tardelli Deixa curto pro Robinho Tocou pro Iego Chegou atrasado O Dinho Falta nele Dois a dois em faltas Não Tem três né Tem três A equipe do Instintores Brasil Duas Cometidas Pela Mega Modas Todas em cima do Jackson Iego Bateu em cima do Kleber Ganha o lateral Lucas Tentava o Jackson Tardelli apenas protegeu Para a saída Pela linha de fundo Vai pra reposição Pro Juninho Robinho Lucas coloca pra fora O Diego bateu Bola Vai embora Nequinha Vai pra reposição Juninho Tomou mais uma Tomou mais uma Juninho Iego Grande jogada do Iego Passou por dois Tocou no meio Pênalti Tá marcando o pênalti O árbitro auxiliar do jogo Marcou Antônio Araújo Ele até esperou Pra ver se na sequência O Robinho faria o gol Né Fofão Aí Não E houve o pênalti Pra cima do Iego Não há Não tenho o que reclamar Eu não ficaria De bar do gol Nem que a vaca Tussa Tofar o gol Aí acabou Vambora Agora os maldosos Diriam assim Chuta no meio do gol O Juninho E o Nequinha Estão se desentendendo Ali Não sei porquê E o Robinho Fofão Que vai bater o pênalti Foi escolhido Pelos jogadores Ele é o único Atleta de linha Que ainda não Marcou hoje Tem a oportunidade No pênalti Quer fazer uma Aposta comigo Eu sou seu amigo Não sei de quem vai pegar Eu vou falar O BC Ele vai fazer pior Do que isso Ele vai estar fora Robinho de um lado Nequinha Do outro Bateu pro gol Gol Do Escintores Brasil Só faltava ele Robinho Camisa 10 Alguém aposentado Na cobrança De pênalti Bateu forte O Nequinha caiu Pro canto esquerdo Ela foi pro lado direito Sete Pra Mega Modas E vem Sebinho E vem Sebinho Pra mais um Gol Do extintores Brasil Diego Sebinho Camisa 33 Os dois Os dois aos 16 Os dois aos 16 Oito extintores Brasil Zero Mega Modas É mas não vai chegar no 16 Não vai Não vai porque ele não tem pré No primeiro tempo já levou no banho maria Por enquanto Por enquanto tá 4 vira Oito acaba É De repente Podemos fazer uma aposta Será que o O Jackson consegue fazer o gol Pelo menos um golzinho Juninho Pelo alto com Sebinho Aí teve dificuldades Pro domínio lateral Zé Lão Kleber tentou lançar Aumenta o bola Vai pra fora Fofão Crack do jogo Glauber Não tá em quadra Vai outro É Nós já fizemos isso E é Goleiro Bateu pro gol Nequinha pegou É duro Porque o jogo É O jogo muito fácil Você pode escolher Qualquer um Nós poderíamos escolher O Iego Se tivesse feito Um caminhão de gols Né Nós poderíamos escolher O Dudu Que é o jogador Que arma toda essa equipe E vou tá voltando Na quadra Vamos fazer Um meio de campo Com o nosso amigo Vai Com o Sebinho Pois bem E a classificação Dos extintores Brasil Fofão Que enfrenta Na próxima fase O vencedor De BG Futsal Que é o time do São Vicente De Nova Odessa Contra o Pagmendo São Domingos Esse é o próximo aniversário Boa sorte É um bom caminho É um bom Tá traçado Com certeza Não vai É mais ou menos Esse estilo aqui Entendeu Não Não vejo A possibilidade Dentro do futebol A surpresa acontece Mas não é pra acontecer Jackson bate lateral Vamos pra reta final do jogo Aqui No Roberto Polatti Iego Pro Dudu Tocou pro Iego Gol Do extintores Brasil É o Sebinho Fazia isso Iego Camisa 99 Segundo dele Temos Artilheiros No jogo Iego Fez 2 Sebinho Fez 2 Dudu Fez 2 9 Pro extintores Brasil Deu 0 Pra Mega Modas Tempo de jogo O meu já foi Ah então já foi Olha lá Aqui o Discípulo do Libor já deu sinal Já foi Quem sabe o gol de honra Do Lucas Saiu em escanteio Zelão pro Lucas Ganhou Juninho Apita José Batista Paiuta Fim de papo Fim de jogo Classificados então Nessa primeira rodada Do jogo Penedo Esporte E extintores Brasil Pra próxima fase Os jogos vão Afunilando Vão ficando cada vez Mais difícil É a parte gostosa Do campeonato Fim de papo Oitavas de final O ginásio Roberto Polatti Nos alaga 9 extintores Brasil Zero Pra Mega Modas Jogos Tchau Legenda Adriana Zanotto